Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está deixando aqueles textos que você coloca nos seus vídeos dentro do CapCode como animação Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o CapCode aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar em novo projeto e selecionar aquele vídeo para estar colocando o texto com animação Bom, já estou aqui com o vídeo e aqui no meu vídeo já tem um texto e agora eu vou apenas colocar uma animação nesse texto Vou apertar em texto, nessa opção que tem T, após isso eu venho até, aperto em cima do nome que já tem aqui, textos, canal JTECFONE Esse que vai estar aqui no meu, está em vermelho, talvez vocês podem estar com outra cor, porém você só aperta em cima e logo após isso vem em estilo E aqui dentro terá a opção de animação, você aperta em cima e terá a primeira opção que vai ser de entrada Você pode estar colocando a entrada nesse formato, vários tipos que vai ter aqui e também pode estar colocando a saída Então como vocês viram, é muito simples de estar fazendo essa modificação aí dentro dos seus textos que é adicionado dentro do CapCode para ficar bem mais visto E no mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE